Foi no dia 7 E ela apareceu Foi assim Ela apontava o caminho pra mim E naquele instante Tudo pareceu Tão banal Mas era Deus me mostrando o sinal Você apareceu Afim E eu não acreditei E no fim Você estava e eu dava fim Acho que essa festa Vai nos permitir Ir além A madrugada é pouco pra mim E naquele instante Tudo pareceu Tão banal Mas era Deus me mostrando o sinal Você apareceu Você apareceu Afim E eu não acreditei Que no fim Você estava e eu dava fim Foi no dia 7 Foi no dia 7 Que ela apareceu Foi assim Ela apontava o caminho pra mim E naquele instante E naquele instante E naquele instante Tudo pareceu Eu não acreditei Eu não acreditei Que no fim Você estava e eu dava fim Você estava e eu dava fim Tava fim Você estava e eu tava afim Tava afim Tava afim Você estava e eu tava afim Tava afim